Boa tarde galera, esse vídeo é um vídeo que eu vou cumprimentar, fazer as considerações finais do vídeo A Terra é Redondo, para falar o que essas pessoas que acreditam que a Terra é plana devem fazer Para sanar suas dúvidas, leem, pesquisem, façam o que tiver que fazer para vocês acabarem com a ignorância de vocês Porque tem coisas que dá para deduzir que a Terra é redonda Tipo, a questão, se a Terra fosse plana, veríamos o Everest de qualquer lugar do mundo Sem contar que se a Terra fosse plana, a nossa água não ia ficar no planeta Ela sempre nas bordas, ela ia derramar no universo Sem falar da questão da gravidade e outras problemáticas que eu abordei no primeiro vídeo galera Portanto, só o estudo, eu tenho que dizer o seguinte, só o estudo liberta Eu por exemplo, eu falei até que eu acreditava que o homem não foi a lua Mas eu fui, busquei, pesquisei e vi que estava errado Por que essas pessoas não fazem isso? É o que eu fico me indagando sobre essas questões É isso, nessas considerações finais sobre o vídeo Espero que todos gostem, dê o joinha, dê o joinha Compartilhe esses vídeos nas redes sociais E comente aí E FOLÔ!